Fala galera, beleza aqui quem fala é o Thiago Lima e hoje a gente vai jogar aqui Overwatch com a Messi Bora lá, bora lá jogar Assim, eu quando eu jogava a beta do Overwatch galera, eu era bom demais com a Messi Bora ver se eu ainda continuo né, quando eu jogava na beta eu era foda pra caralho agora Bora ver né, a gente tá jogando o Xbox One pra quem não sabe Então bora lá, vai começar Vai lá mano 3, 2, 1, bora lá Caraca mano, dá certo tempo, agora é certo tempo mesmo agora Vou aproveitar a calmaria enquanto posso Caralho Olá, vou dar um olá pra galera, olá Olá, sou uma boa pessoa, olá, bom dia Bom dia, ninguém liga pra mim, ó Muito bem Ah, que nem ele falou um negocinho pra ele, ó Oi, os adversários atacarão em 30 anos Ninguém liga pra mim, tá vendo E olha que eu vou ajudar esse time pra caramba Saudações Sou o curandeiro do time manhã Foda-se o Thiago, ô, foda-se ele não liga Ah não Eu vou me enganar de vocês Sabe como eu vou me enganar de vocês? Dando vida pra vocês mesmo Entendeu? Aí o outro fica brincando ali com o robô Dando vida pra você Rápido Apenas Os adversários estão atacando Aventilidade é um envio que vai implementar Vou dar um negócio aqui de vida De dá dano Vira o cara tá com vida ali Cara loucão, foi sozinho Cara é ranzo e vai sozinho Tipo o tanque Porra, tá maluco também Porra Que perda E cagou Eu vou atacar Vai dar ataque de cara lá, mano Pera e o cara tá fazendo vida. Vida pra você. É, é, é. Dá, dá, dá. Então o outro foi pra longe. Vida, vida, vida. Toda a vida, toda a vida, toda a vida. Toda a vida. Até o que ele tá ouvindo o jogo. Não tô conseguindo ouvir o jogo não, cara. Não sei se você tá conseguindo ouvir. É a policiação, né, pô. Aquilo... Deu ataque, dá ataque! Dá ataque naquele cara ali, mano. O cara tá na sua frente! Ataca ele! A porra do cara ali! Porra o cara... o tank... Aí mataram oик, mas o tank no final não foi pra cima do tank dream. Porra... Caraca, tô te ligando, tô te ligando. Vai, vai. Carai, meu... A marca pré-galo! Oh, galera. Tô falando no microfone. Tô falando... Vai, vai, vai pros caras não, a toa não. Tô falando mesmo no microfone pra os caras já cristo. Ele já tá com triste aí, eu vou dar vida pra ele. Ah, quando o robô quebra, maldito! Ajuda, ajuda, Rami! Ele vai tentar matar eu, Rami! Ah, Rami, eu te dou vida, vai, vai, vai! A marca pré-galo! Da vida, da vida, da vida. O cara tá ficando de vida ali, peraí. Da vida, morreu. Heróis nunca morrem. Heróis nunca morrem. Heróis nunca morrem. Vai, vai, galera. Vai, vai, galera. Sei que vocês já conseguem. Olha, tô jogando geral, tô jogando. Eita, cara, não, por favor. Alguém me ajuda. Vai, ataca ele ali. Ela tá atrás de você. Ah, o que é isso? Pega essa porra do boi e vai atrás dela. Olha lá, olha lá, olha lá. Toma vida aí, ó. Caralho. Pegue ela, pegue ela, pegue ela, pegue ela. Aí, pegou. Tá ficando de vida. Tá ficando de vida. Tá ficando de vida. Tá ficando de vida. Eu sei, eu tô te dando vida, porra. O cara pede, eu preciso de ajuda. Eu tô te dando vida. Eu tô focando. Ah, morri. O cara veio por trás e matou... Eu acho que ele matou ele também. Porra. Bora lá, bora lá. Eu vou te dar uma espelha aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Bota aqui, não. Não, não, não. eu vou derrubar o lugar estou focando em mim faltou um minuto a gente vai ganhar vou te dar de volta não deixa nãoEnviando Um herói nunca morre. Eu queria ter revido com o meu outro cara. Agora eu vou mostrar como faltam 30 segundos. Ah, ela morreu porque eu não dei vida, porra, demônio. Agora vinte e cinco segundos, galera, vinte e cinco segundos. Vinte e cinco, vinte e um, vinte. Dezenove, dezoito, vai lá, galera, vive. Eu vou tentar ajudar o outro cara. Não, ué, droga. Eu acho que eles vão conseguir, galera, eu acho que eles vão conseguir. Hum, o cara matou o outro. Vamos lá, dois, um. Ganhamos, galera, ganhamos. Deixe seu like se gostou do vídeo, galera. Foi isso mesmo que ele ia trazer hoje. Bora ver quem foi no jogo da partida. Jogada da partida. Tchau. 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 Tchau.